O presidente Jair Bolsonaro retirou, nessa última quarta-feira, dia 22, a deputada Bia Kicis, do PSL, do Distrito Federal, da função de vice-líder do governo no Congresso Nacional. Essa decisão que ele fez foi publicada no Diário Oficial da União, sem comunicar ela. A Bia é uma das principais aliadas do Bolsonaro na Câmara e eu acho que ela representa fielmente o que o bolsonarismo representa. Essa mudança que ele fez um dia depois da votação do Fundo de Desenvolvimento de Educação, o Fundeb, pela Câmara, significa alguma coisa. Ela votou contra essa renovação do fundo, enquanto o Bolsonaro foi lá para o Twitter afirmar que o governo mostrou, abre aspas, responsabilidade e, segundo ele, votou a favor dessa proposta. Vamos conversar sobre quem é essa Bia Kicis, o que é o Fundeb, o papel do governo nisso, a mentira do Bolsonaro e tudo o que isso significa. Mas antes eu vou convidar você, obviamente, para se tornar aqui um inscrito ou uma inscrita do canal, se você não for inscrito ou inscrita, porque quando você faz isso, você vem fazer parte da comunidade e aí quando você ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, facilita a vida de todo mundo, porque às vezes a gente nunca mais vai se encontrar se você cair nesse vídeo, não se inscrever e não ativar o sininho. Vou convidar você também para compartilhar nas suas redes sociais o link desse vídeo aqui, porque ajuda na divulgação. Também tem aqui na descrição o link das minhas, se você quiser me seguir lá pelo Twitter ou Instagram para saber mais da minha vida pessoal, arroba Gabriel Monta, é só você ir ali. Também no mesmo lugar, na descrição, tem um link para o Apoia-se ou para você se tornar membro, se você quiser e se você puder se tornar membro. Eu sempre falo isso, mas é porque com o apoio de vocês no Apoia-se ou no Se Tornando Membro, você ajuda demais o canal. Agora sim, o Bolsonaro retirou a deputada Bia Kicis da vice-liderança do governo no Congresso. O que isso significa? Vamos lá, isso não é uma liderança partidária, ou seja, do PSL, por exemplo, mas é uma liderança do governo. E isso é uma coisa bem mais relevante. Já deixa a tua opinião aqui nos comentários sobre isso que eu vou falar sobre a Bia Kicis. Ela, por exemplo, orientava sobre, por exemplo, medida provisória, sobre veto, e ela sempre, absolutamente, sempre representou muito bem o que é o bolsonarismo, o que é ser bolsonarista. Seja isso, para alguns, a salvação do país, ou para outros, que é o meu caso, que é o meu entendimento, a ignorância, intolerância e obscurantismo. Ainda assim, é inegável, de verdade, que ela representava, e muito, muito, muito bem, o bolsonarismo. Isso não é um elogio, até porque bolsonarismo não tem um bom significado vindo da minha boca, tá? Mas ela era o puro suco do bolsonarismo. E ela ficou sabendo dessa retirada dela pelo Diário da União. Ninguém ligou para ela, ninguém falou com ela, nem por consideração, nem para buscar uma explicação se é um motivo de tirar ela do voto contra, por exemplo. Ela ficou sabendo, como ela mesma disse, pela imprensa. E aqui vai um ponto curioso que a gente precisa colocar, só um parênteses bem breve, tá? Depois o Bolsonaro fica reclamando de gente que sai do governo e vai falar as coisas na imprensa. Depois ele faz reunião ministerial e fica dizendo, reclamando, na verdade, que fica sabendo das coisas pela imprensa. Mas isso tudo acontece por conta disso. Um despreparo completo para a política. Nenhuma ligação para explicar o que aconteceu, para explicar do porquê que ela vai ser retirada, ou para questionar mesmo qualquer coisa. Não. Diário da União e ela fica sabendo por lá. Aparentemente isso aconteceu porque ela votou contra o Fundeb, como eu disse. O Fundeb é o que financia mais ou menos dois terços de toda a educação básica pública no Brasil e a lei expirava no final desse ano. Aí sem o Fundeb, de acordo com os especialistas, tá? Isso seria um caos no financiamento da educação, porque não ia ter grana, dinheiro, nem para o salário de professor, nem para a manutenção das escolas. Se o texto, esse que está passando, que a Viaquices votou contra, for aprovado no Senado, o que provavelmente vai acontecer, porque tem muita gente falando bem desse texto, o Fundeb vai ser algo permanente. Vai ter lá uma emenda constitucional e o aporte da União, ou seja, o recurso financeiro, a grana, vai aumentar para 12%, o que atualmente é 10%, e vai ir aumentando progressivamente até 23%, chegando lá em 2026. Agora, que eu expliquei o que é o Fundeb, vamos voltar para a Bia. Ela votou contra isso, trabalhou contra isso, como eu falei, e o governo acreditava nisso. A gente precisa dizer que ela fez tudo isso porque o governo acreditava. Acreditava e acredita. É, acreditava, porque depois dessa votação o Bolsonaro mudou de opinião, aparentemente. O governo mudou. Ele foi lá para o Twitter comemorar como uma vitória do governo Bolsonaro, como se a aprovação do Fundeb fosse algo que o governo lutasse desde sempre. O Bolsonaro não só era contra o Fundeb, como o governo cagou para esse assunto sempre que foi possível. Era um assunto tratado como irrelevante até pouco tempo atrás. O Bolsonaro e o governo nunca apoiaram, nunca esconderam que não apoiavam. E quando tinha que se manifestar, ele não se posicionou nem contra, nem a favor. Ele fez, literalmente, pouco caso. Tanto faz. O Alando Santos, por exemplo, que é um criador bolsonarista mais puro dos significados do bolsonarismo, levantou hashtag Fundeb não. Todos os bolsonaristas, se você for procurar, eram contra o Fundeb. Agora, vem-se vender a ideia de que o Bolsonaro e o governo eram a favor e trabalharam a favor disso? Não, né? Eu só consigo pensar que essa atitude do Bolsonaro vai ser péssima. Péssima. Afastar Biaquices vai ser péssima para o governo Bolsonaro. Vai ser péssima para a base bolsonarista. Primeiro, porque você está atacando diretamente o que o bolsonarismo significa, o que o bolsonarismo acredita. Essa base sólida de vinte e tantos, trinta por cento que ele ainda mantém, mesmo falando e fazendo um monte de besteira, ela vem se diminuindo e ela vem sendo atacada pelo próprio presidente. Quando se envolve cada vez mais com o centrão, isso aqui eu não estou dizendo o que ele deve fazer ou não, se é certo ou errado. Não, eu só estou analisando exatamente o que está acontecendo, tá, gente? Então, ele ataca diretamente essa base dele quando ele se envolve com o centrão, quando ele tira figuras como a Biaquices da vice-liderança. É isso que está acontecendo. Vai atingir os bolsonaristas mais fiéis, mais cedo ou mais tarde. E isso também vai resultar em mais uma pessoa que sai do governo e que mais cedo ou mais tarde vai abrir a boca. Porque a Biaquices vai falar alguma coisa mais cedo ou mais tarde. Ela vai dar uma entrevista bombástica na CNN, por exemplo, para falar alguma coisa. Ela afirma agora que vai continuar votando a favor do governo, que continua do lado do Bolsonaro, mas quanto mais ela for tratada dessa maneira e ignorada, ela vai abrir a boca e ela vai falar, ela vai se voltar contra e vai dizer que foi traída, vai dizer que se sente traída, o que ela não afirma agora. Mas isso vai acontecer. É só a água bater na bunda. O que já aconteceu e continua acontecendo com várias figuras, com várias pessoas. Eu jamais vou ficar do lado desses que pulam do barco e também não vou ficar do lado do Bolsonaro. Como eu disse, eu só estou fazendo uma análise do que vai acontecer muito provavelmente. E isso tudo é só mais uma crise que o Bolsonaro está plantando para colher ali na frente. E aí depois ele não pode reclamar de conspiração. Os filhos deles não podem ir para o Twitter reclamar de conspiração. Ele não pode ir lá reclamar de mídia, de jornal, jornalistas em busca de cliques, caçando cliques, querendo audiência, que estão buscando sensacionalismo, que estão sempre querendo criar conflitos contra o governo. Porque é o Bolsonaro, mais uma vez, plantando para colher ali na frente uma crise. E se tem uma coisa que pode gerar crises muito feias no governo, é alguém que estava dentro dele, que resolve sair e resolve abrir a boca. E vai acontecer muito provavelmente. Mas como eu disse antes, eu vou repetir, eu quero saber a tua opinião sobre isso. Sobre a Bia que sair, sobre ela se afastar, sobre o Fundeb, do Bolsonaro mentir descaradamente no Twitter que é uma vitória do governo, como cantando como uma vitória do governo. Deixa aqui nos comentários que eu quero ler, até porque o teu comentário ajuda também na divulgação do vídeo aqui na plataforma. Se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita, ativa o sininho, compartilha nas tuas redes sociais. Também deixo, como eu disse, link do Apoia-se, ou para você se tornar membro aqui na descrição, se você quiser e puder. Tá bom? Não esquece, minhas redes sociais também, no mesmo lugar aqui na descrição, arroba Gabriel Monta, padronizei para vocês me acharem lá no Instagram ou no Twitter, tá bom? E vai ter algumas mudanças aqui no canal nos próximos dias. Até o próximo vídeo. Tchau!